E aí, Dev, beleza? Sou o Cleito Fagundes, analista de integração aqui na INES Tecnologia e esse terceiro vídeo da nossa série de vídeos de retornos da nossa API é sobre o download. Então, se você perdeu os dois outros vídeos, o link vai estar aqui na descrição desses dois vídeos da nossa série, então para você ir lá verificar direitinho o que está retornando neles, porque é muito importante para entender como é que é os retornos e como é que é feita também a requisição aqui, tá bom? E se você quer entender bem como que é a requisição, que eu não vou mostrar aqui, eu vou só explicar a parte de retornos, mas se você quer ver como é que é as requisições da nossa API para fazer uma emissão, vai ter também o link do nosso vídeo sobre as emissões na API, como é que funciona a emissão na API. Então, vai lá, dá uma conferida e depois volta aqui para o vídeo, fechou? Então, esse vídeo vai ser explicando como é que é os retornos na requisição de download. No vídeo passado, que é da consulta de status de processamento, quando você retorna, quando a nossa API retorna para você, então, o sucesso que foi autorizado, a nota com sucesso, esse documento fiscal que você está emitindo foi autorizado, muitos dos nossos documentos que a gente utiliza aqui, por exemplo, NFE, CTE, NFCE e também BPE, são documentos que utilizam a requisição de download, você vai ter essa requisição de download para buscar, então, o XML e o PDF. Basicamente, você vai pegar, então, a chave autorizada que foi recebida na consulta de status de processamento no retorno de sucesso de autorizado, você vai pegar, então, a chave autorizada e fazer essa requisição de download, basicamente, montar ali a requisição de download. Novamente, eu não vou mostrar como é que é a requisição aqui, mas o nosso vídeo explica direitinho, é montado ali, você consegue ver a estrutura dessa requisição e também das outras requisições. Mas, então, você monta essa requisição e envia para a nossa API. Nesse momento, a nossa API, ela não vai na CFAS buscar o documento, ela não vai na CFAS buscar os dados necessários. Por quê? Porque na consulta de status de processamento, ela já pegou os dados necessários, como o XML, e também já salvou no nosso banco de dados aqui o XML e também já gerou um PDF desse XML, desse documento, para ficar disponível para você, parceiro, fazer o download. Então, nessa requisição de download, você vai enviar para a nossa API essa requisição e a nossa API vai buscar no banco de dados. E por isso que a gente vai ter só dois tipos de retorno nesse passo, nessa parte da nossa API, nessa parte de download. Que o primeiro vai ser de documento encontrado com sucesso, então significa que a chave que você passou está correta, está autorizada e está no nosso banco de dados. Assim, você vai ter o XML e também o PDF desse documento disponível para você aí ou para o seu cliente, né, para fazer a impressão diretamente na impressora, se for uma NFCE, por exemplo, ou fazer uma impressora de folha A4, né, na forma de A4, uma NFE ou um CTE, ou até o BPE ali na impressora térmica. Então, você já vai ter esse PDF disponível para você aí, sem problema nenhum. Ou você vai ter o segundo retorno, que é o retorno de documento não encontrado, que nessa parte significa que você ou passou uma chave que não está autorizada, ou você passou também uma chave que foi autorizada, mas não pela nossa API e, por isso, a nossa API não tem acesso a esse documento e não está no nosso banco de dados. Ou você passou uma chave de um documento que foi autorizado há mais de três meses, porque a nossa API, ela tem um sistema onde que ela salva o documento, por exemplo, o que eu emiti hoje, daqui três meses, ela não vai ter mais acesso, não vai ter mais esse documento. Por quê? Porque a nossa API, ela vai limpar do nosso banco de dados para que a gente possa sempre estar recepcionando e recebendo os documentos mais novos. Se você precisa ter esse XML, esse documento, por muito mais tempo, a gente também tem o NS Storage. A gente tem um vídeo explicando sobre o NS Storage, mas isso é um pacote diferente da parte da emissão. Isso não está relacionado aos nossos vídeos de retorno, mas só para deixar um parêntese aqui, se você precisa, tem necessidade, eu preciso ter esses documentos por mais tempo, a gente também tem o NS Storage, mas vai ficar o vídeo aqui para você ir lá ver e como é que funciona esse NS Storage. Então, deve, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você perdeu algum vídeo dessa nossa série, vai ficar algum link aqui embaixo na descrição ou também na tela vai aparecer, então, essa série de três vídeos sobre os retornos da nossa API. Se você perdeu algum, então você vai conseguir ir lá ver e também vai ter na descrição um link do nosso vídeo explicando sobre a API. Aí, a parte mais prática, de como fazer uma emissão, como é que está vindo os retornos, então, explicando a estrutura mesmo da nossa API, não só a estrutura de retornos, mas sim a estrutura completa da emissão da nossa API. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida ou você quer conhecer mais sobre a NS Tecnologia, também vai ter o link dos nossos contatos aqui no final do vídeo, na descrição. Então, você pode ir ali, chamar a nossa equipe, fazer o Macau ou conhecer mais, então, os nossos produtos. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo e falou!